Olá pessoal, dando continuidade ao estudo da geometria plana, nessa questão 5 é dito que sendo R paralelo a S, determina os valores de X e Y. Pois bem, no item A, a figura apresenta então as retas R e R e S paralelas, ok? Quer dizer que elas não se cruzam. Elas são cortadas por duas retas transversais. Gente, retas paralelas cortadas por transversais determinam alguns ângulos especiais, entre eles, ângulos correspondentes. Ou seja, esse ângulo de 70 graus aqui, ele corresponde a esses dois ângulos aqui, o 4X mais o 3X. Então, vou poder equacionar isso escrevendo que 4X mais 3X é igual a 70 graus, pois eles são ângulos correspondentes, tá? Quer dizer que se nós pegássemos, juntássemos esses dois ângulos como um ângulo só, e nós translandássemos esse ângulo aqui para cima, ele sobreporia o ângulo de 70 graus, tá? Então, é isso que a igualdade está afirmando para a gente, eles são ângulos correspondentes. Bom, então aqui ficou fácil achar o valor de X, porque essa soma dá 7X igual a 70, de onde X é igual a 10 graus. Ok? Qualquer dúvida, posta nos comentários aí. E para determinar o valor de Y, eu vou usar o seguinte artifício. Observa. essa reta, que é transversal as duas paralelas na RS, então essa reta eu vou prolongar ela para cá, e eu continuei a reta. Ao continuar, note que o ângulo 3X, ele transladado aqui para cima, ele vai corresponder a esse ângulo aqui, 3X. Ok? E aí eu posso então escrever que 3X mais Y corresponde ao ângulo de meia volta, que é 180 graus. Mais X não é 10 graus, então 3X é na verdade 30 graus. Mais Y igual a 180, subtraio 30 nos dois membros e acho que Y é 150 graus. Qualquer dúvida, poste nos comentários, tá? Dando continuidade, vamos aqui no item B, onde de novo nós temos aí R paralelo a S, as retas R e S são paralelas. Dessa vez, elas não são cortadas diretamente por transversais, né? Não há transversal que ultrapassa as duas. Enfim, existe essa quina aqui no meio e a gente vai usar uma estratégia toda vez que acontecer isso, tá? Que aparecer uma quina entre as retas paralelas. A gente vai traçar uma nova reta paralela passando por essa quina. Então, ó, essa nova reta, vou chamar de P, tá? Também é paralela a S, que por sua vez, acaba sendo também paralela a R. Elas são paralelas entre si. Enfim, vou prolongar ela para o outro lado também, tá? Gente, ao fazer isso, observa. O ângulo 112 que existia aqui, ele foi decomposto em dois ângulos, tá? Eu vou chamar aqui esse ângulo, essa parte superior do ângulo de 112 de A. E a parte inferior do ângulo de 112, vou chamar de B. De modo que A mais B continua sendo o ângulo 112, certo? Mas note que entre as retas P e R existe essa transversal, tá? E o ângulo de 40 graus e o ângulo de A, eles são denominados por sendo alternos em relação à transversal e internos em relação às paralelas. São ângulos alternos e internos. Eles têm a mesma medida. Então, A é 40 também. Se A é 40, eu substituo aqui, ó. E vou poder determinar o valor de B. B passa a ser 112 menos 40. 72 graus. Tá? Bom, mas não era o que era pedido, não era o que foi solicitado na questão, né? A gente quer saber os valores dos ângulos X e Y. Bom, o ângulo Y, na verdade, estava meio que de graça aqui já, porque se juntarmos o ângulo de 112, originalmente ela existente, com o ângulo Y, ó, o ângulo de 112 mais o ângulo Y, a gente vai ter uma volta completa. Aqui, ó, 112 mais Y. Dá uma volta completa. E isso é 360 graus. Subtraindo 112 nos dois membros, a gente vai ter 248 graus. Falta achar o valor do ângulo X, né? Mas agora ele está meio que de graça, porque a gente já fez essa continha aqui, já determinamos A e B, apesar de não ser pedido. Mas note que, em relação às retas R e P, temos uma transversal e o ângulo X, ele é alterno com o ângulo B. E aí, alterno interno, tá? Alterno em relação a essa reta transversal e o interno em relação às retas paralelas. Como são ângulos alternos internos, eles são iguais, tá? X é igual a B. Como B é 72, X também é 72 graus. Gente, qualquer dúvida, poste nos comentários, que eu tento esclarecer um pouco melhor, tá certo? Caso não tenha ficado claro. Para terminar nossa aula, vamos reforçar essa ideia, essa estratégia de traçarmos retas paralelas passando aqui pelas pontas. Nesse caso, a gente vai ter duas, ó. Ok? Vamos reforçar essa estratégia. E determinarmos aqui o ângulo X e o ângulo Y. Então, para início de conversa, como temos aqui essa ponta, a gente vai traçar uma paralela aqui, ó. A reta S. Vou chamar ela de Q, tá? Reta Q. Ao traçar ela para cá, eu também vou traçar ela para o outro lado. E observa que ela decompôs o ângulo de 80 graus que existia aqui, ó. Em dois ângulos que não são necessariamente na mesma medida. Mas, por coincidência, dessa vez serão. Tá? Porque aqui não tem 40 graus. Entre essas duas retas paralelas, essa parte de baixo aqui do ângulo de 80 passa a ter também 40 graus, tá? Pois esses ângulos são correspondentes. Como o ângulo completo aqui era de 80, então essa parte de cima também passa a ser de 40 graus, tá? Essa parte aqui de cima, ó. Só para reforçar, gente, o ângulo 80 foi decomposto em dois ângulos. Vou chamar de A e B, tá? Digamos que A fosse esse ângulo aqui de baixo e B esse aqui de cima. A gente chegou à conclusão que A mede 40. Porque esses dois ângulos são correspondentes em relação a essas retas paralelas cortadas por essa transversal. Então, A é 40. E aí, pela aritmética aqui, B tem que ser também 40, tá? Então, reforcei aqui. Espero que tenha ficado claro. Vou fazer a mesma estratégia aqui, ó. Traçando uma outra reta paralela. Chamada de T, tá? Essa outra. T também é paralela a Q, que também é paralela a S, ou sua vez também é paralela a R. Enfim, essas quatro retas são paralelas. Ao traçar a reta T, ela decompôs o ângulo X em dois ângulos, que eu vou chamar aqui a parte de cima de C, a parte de baixo de D, esses dois ângulos não são necessariamente iguais. Posso até ser que sejam, como aconteceu aqui na primeira situação, tá? Desse item C. Bom, mas o que nós sabemos é que o ângulo C somado com o ângulo D, tá? Esse ângulo C somado com esse ângulo D resulta em X. Pois bem. Note que o ângulo C e o ângulo 120 têm algo em comum, né? Eles estão aqui, ó. Em relação a essas duas retas paralelas, R e T, cortadas por essa transversal, eles são ângulos correspondentes. Os 120 graus e o ângulo C, tá? Então, C é 120 graus por ser correspondente a esse ângulo aqui de cima. O que é que eu posso fazer mais para achar o X? Sim, esse ângulo de baixo, o X, a gente tem que aqui é 40, né? Muito bem. O ângulo Y também foi decomposto, repartido em dois ângulos. Eu vou chamar aqui esse ângulo, a parte de cima do Y, de E e a parte de baixo de F. Note que o F, vou escrever aqui, tá? Para a gente não perder essa equação. Y é E mais F. O F, ele é o terno interno com esse ângulozinho aqui, que era do 80 graus, e a gente chegou à conclusão que ele é 40, né? Então, F é 40. Certo? Se F é 40, a gente agora vai poder determinar o D. Porque F mais D, ó, esse ângulo F mais esse ângulo D dá 180 graus. Como F é 40, já que é o terno interno com esse, então F é 40, D igual a 180, então D passa a ser 140. Pois bem, gente, se D é 140, então eu posso substituir aqui, 120 mais 140, e encontrar que X é 260 graus. Certo? Bom, se X é 260, note que X era todo esse círculo aqui, todo esse ângulo, somado com Y, completava a volta, ó. Então, Y é 360 menos 260. Y é 100. E aí E aí E aí